A Bíblia 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 Bem-vindo a mais um vídeo O que é isso aqui? Mais um episódio Mais um episódio O que é isso? É a aposta É a ótima fase Língua É o cassino de Los Santos É o caralho dos anjos Vem cá É o Vito Leita a língua Leite na língua É uma língua Leite na língua Deita esse copo aí Derruba esse leite Eu acho que tu pulou um boss Fala com a minha mão Eu acho que tu pulou um boss Como assim? Tá Ah, ele falou Ah, isso aí era o... Ah, tá É o cassino de Los Santos Nada a ver Nada a ver Não gostei Não gosto das referência de GTA aí, mano Tudo a ver Não é pra cá não? Eu gostei pra fazer elas Não, não, não É pra cá, ó Entra no cu aqui Rebra aquele gif lá dos Simpsons Que vem um trem e aí ele estoura o... Sim É dos Simpsons isso? Vem um trem e estoura o teu cu Não, é como se fosse um cu, né? Só que aí tinha uma foto daquele jogador de basquete Eu acho que com a namorada dele Aí botaram esse gif do lado Porque ele era muito alto Ah, tá Não sei se era jogador de... Pera aí Eu não lembro agora É aqui em cima, é aqui em cima É, mas é muito engraçado Pô, se fosse comigo, mano Não vai aí Aí é fase É aqui, ó Ah, deve ser essa porra Pera, eu não lembro desse cara Ah, que merda, cara Ah, não, não, não Tá, 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 tá É o robô Que isso? Velho Ah, cara, eu nunca vi esse cara, mano É Nunca vi essa porra A dancinha do robô Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tem que acertar em vários lugares São três lugares que dá pra dar tiro Quanto a gente quebrar, alguns melhor Eu não lembro qual que é melhor de quebrar Qual a ordem é melhor Eu tô atirando em tudo que ele canta Tô atirando na barriguinha dele aqui, ó A dancinha dele, cara Morri Morri Eu queria muito ouvir a música, tá ligado? Tu também Sabe? É parte legal assim da gameplay Ah, quebramos dois do lado aqui já, ó Cuidado aí Puta, fiquei pequeno e mesmo assim dei o cu, né? Te peguei, te peguei, te peguei Ó, matamos três aí já, ó Coraçãozinho Tá Esse boss ali é complicadinho, cara Eita porra Vocês querem ouvir a música? Eu vou compartilhar Ah, cuidado Meu Deus Meu Deus O cara deu outtab durante o episódio Ah, relaxei O cara deu... O cara deu outtab durante a porra do episódio, velho Sério Sem nenhum profissionalismo Que merda Mano, o único profissionalismo que eu tenho é... Não sei se tu tá ligado Ô, cara Recém voltei o cara já chegou do start Que piada Deixa eu levar no toba Aí, ó Tu curte levar no toba, gente? Fala aí Aí, rapaziada Quem quer um VR Tá em promoção, Oculus Quest 2 Tava a dois mil reais É quando você quiser Esse vídeo já acabou a promoção Tamo junto Cara, não Eu espero que quando sair esse vídeo Ele esteja mais barato ainda, né? Se pá Espero que não, pra... Ô, cara, eu acho que melhor a gente dar esse tiro aqui, ó Saico É, pois me... Não, tava ruim essa Eu já tinha levado dois hits Ó, vamos estourar aqui embaixo Vamos estourar aqui embaixo, vai Eu quero estourar o meio dele Eu quero estourar o meio dele Não, a gente tem que estourar o de baixo Tem que estourar esse aqui, ó Eu quero estourar o meio que eu tô traumatizado Tá, abaixo, cara Ele cospe esses merdinhas Já largaram meu meio, já? Ah, bota É verdade, João Fala tua experiência, hein? Vem, vem, vem Ô, meu Deus Caralho Por isso que eu odeio esse jogo, mano Alargou meu burrinho Cara, eu tive que comer o gian Legal que eu falei num outro episódio Num outro episódio que eu não comeria o gian Se fosse pra salvar a minha vida Sei lá o quê Não, mas por uma bosta, mano Aí por uma bosta eu como Com gosto Mas pelo Cuphead, pelo canal, mano Tá louco Na mesma hora, velho Não penso duas vezes Meto com gosto Me dá daí com bomba aí Tá bom, gosto de macarrão Ih, caralho Que merda Que merda Gosto de macarrão Ô, pior que... Ô, mano, não quebra essa porra E eu acho que a gente tem que matar o de cima e o de baixo primeiro O do meio é mais foda-se Que isso? Oxi Caralho, mais Morrer, mano Me salva Me salva Cara, é que essas bombas são o causal Sai Ai Uma coisa ali Não deu, não deu O Magnet me puxou Pera, eu vou dar uma revida aqui, ó Cara, eu não lembro qual era a estratégia desse boss A gente fazia uma coisa com o Arthur Mas eu lembro de eu vim aqui e estourar isso aqui desde o início, cara Vou ficar aqui assim, ó Ué? Eu tava com... Ah, foi o Magnet inovador Não tinha acontecido nada, cara Tu tava... Normal Quebra embaixo que eu quebro em cima, vai Ah, mano Já deu merda, já Ó, tem que ficar bem perto dele aqui pro raio vim aqui, ó Fica bem perto primeiro Vou tentar quebrar o... Quebrar o raio aqui primeiro, mano É chato pra porra Cara, é... Qual é, mano? Cês nem sabem as próximas fases Eu sei Vai que ele fica super... Ah, que isso Ah, morrei Mano, sai que já morreu na primeira fase, acabou tudo já Morrei Morrei Vou seguir jogando, vou seguir jogando Eu quero comer Vai, joga aí, joga aí Mano, o cara é o dono da série e quer comer, velho Tá aí, como é que passa essa merda? Ah, tá, tem que dar o... Um pavê na geladeira, eu tô louquinho pra pegar Ih, eu parei de gravar sem querer Sério? Caralho, que susto eu olhei Caralho Vai chorar, é? Vai chorar, é? Eu quase chorei, mano Eu fiz o... porra Fiz uma cara de choro Se tivesse uma facecam aqui Facecam? I like coming my face Hum, facecam right now Ah, mano Ah, mano Mano Tá dificuldade... Preciso de uma babazinha, mano Essa merda de laser aqui não quebra, velho Cara... Mano, pelo menos nesse episódio, vai Pior que eu acho que o laser realmente não quebra Que porra é essa? Claro que quebra, porra Mas ele quebrou depois que eu quebrei o do meio ali Pô, meu Deus E eu lá Ah, pensei que era eu Pensei que era eu Tem que se manter juntos Foda Entra na boca dele, a boca de caçapa aberta Entra Ó, tu tá mandando bem aí Ah, mano Queria ter visto a próxima fase dele Tava indo pra terceira fase dele Caraca, parece gigantesca a terceira fase dele Ah, não A fase gigantesca é a última Aquela ali, ele entra numa meia fase É uma... É uma... Olha, vamo, mas tu tá tomando um pau de tudo que tá embaixo Caralho E o céu de sangue, mano Do Bloodborne Clica, ó Agora que eu parei pra pensar que eu tô mastigando no microfone Que foi mal, galera Tá vendo a série aí com o meu mic Em alta qualidade Ó, por isso que não vale a pena quebrar em cima primeiro Acontece isso, ó Ele já entra no modo dando cu Ah... Caralho Caralho Tem que fazer muito texto que separa os... Os... Os Cup Cats Separa os homens dos meninos É verdade Esse jogo todo é um separador de homens dos meninos É verdade, por isso que tu saiu, né, Gê? Sim Mano, no final vai ter que... Mas aí seria... Menininha Vamo estourar aqui, ó Vamo estourar esses dois, vem Vem comigo Vem comigo na ação Vem comigo na ação Estourar o burrote do Jean já foi, né Agora... Agora é o seu, mano Tá lá, tá lá, tá lá Boa, boa Se vocês ganharem nesse episódio Não, cuidado com a bomba Eu estouro o burrote de um cesto Não, eu... Não, eu saio daqui Tu vem jogar com o Vita Eu deixo, tu... Cara... Tá, mas e como é que destrói essas bombas se elas nos incomodarem? Essas daí é que eu não entendi Tem que explodir elas Sim, mano, e olha isso! Tem que atirar nelas É, ela é uma bosta Tá, eu acho que eu tenho que seguir aqui embaixo Obrigado Tem no cu... Ah, mas ó... De qualquer... De qualquer forma vem essa outra... Ai, mano... Esse laser aí é foda Pô, por que eles não desenhou um laser, mano? Ó, o maior efeito barato Aí, tá lá, tá lá, tá lá Caralho Puta que falei, salva eu? Ai, tava muito rápido Ah, mano... Me salva eu de novo Salva! Dália, in the heart Tá junto, tá junto Oh my god, me pegue! Ah, me pegue! Que isso? Caralho, mano Caralho, velho Caralho, tá confusão do caralho Puta que pariu! Saco! Saco! Saco, fica pequeno! Ah, eu não lembrei Porra! Cara! Nossa, de novo No mesmo lugar Na mesma situação Caralho, me pica no teu cu Porra na cara? Vamo aqui embaixo Aqui embaixo, vai Bem aqui embaixo Sai daí, porra! Mano Caralho, caralho Cara, tu é um louco da porra Mano, não gosto de porra Bora lá embaixo Tu é louco por porra Sério, tu é louco por porra É, bora ficar aqui bem na frente Aí, ó, boa Pronto Boa, moleque! Não tem como justificar isso de outra forma, cara Tu gosta de Sperman Tu que gosta de Sperman, mano Tá lá Que Sperman 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 tá porra Tá, o problema de destruir ali embaixo é esse aqui então Vem essas merda, essas bombas Eu vou ficar nas bombas e tu fica aí em cima Esquece tudo, esquece tudo Esquece tudo É impossível ficar nas bombas Pô, acho que o negócio é a gente não destruir É Bora Mano, faz as pazes É uma caveira sorridente, ó Porra, que bomba de merda, mano Faz... Ah, mano Caralho Caralho Que dificuldade Isso, o que que o robô tá fazendo na virilha? Ah, mano Que que... Ah, nem vi Cara, esse boss é muito complicado, sabe? É muito doido Eu acho que dá pra gente pular ele, né? Não precisa Eu acho que dá pra gente... Não dá, cara É isso Não, não vamos matar esse primeiro de baixo não É muito difícil Ah, então vamos deixar ele fazer isso daí, ó É, isso aí é muito pior Aquela bomba era pra ela se auto explodir depois de um tempo, mano Acho que seria pior ainda, porque ia ser do nada Não seria mais não Bora, bora, bora Sai daí! Tá lá, boa, boa, boa Tá, agora vai começar a vinda bomba Tá lá, menininho Eu demoro muito pra estourar, cara Demora muito Acho que tem que ser nós dois atirando, velho Tá, tá inenti Dá perna isso aí, dá perna isso aí Tá inenti Deixa ela vir em mim aí, ó Vou ficar só desviando Cara, vai acumular essas bombas aí, mano Mano, uma virou pra mim do nada, velho Puta, que pariu Puta, que pariu Vai se fuder Vem cá, vem cá na bomba Pô, Jonas Aí, aí, foi Acerta o coração robótico Por favor Mano, lembra de ficar igual, pequeno Lembra de ficar pequeno Ué Me coisa lá em cima, mano Isso é bom O Deus é ótimo Essa é foda Puta, que pariu Vem aqui na frente comigo, daqui Ah, cara Vai ficar bem pertinho lá pra ele Mano, tu tomou um dano já Eu fui muito pra... Caralho Mano, eu já tô, tipo, viajando Vocês não chegam até agora ou na última, né? Eu tô viajando demais agora já Seu burrote vai ser estourado, isso aí Cara, como é que você não tá estourado? Ou sai, tu tá errando os tiros ou eu tô errando os tiros Tem que pegar nas navinhas e ir no buraco Mas por isso não tem as navinhas, calma aí Mas é porque quando tá com o laser, não... o... 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 Não atravessa o laser Ele corta no laser E caralho E caralho Tá lá, tá lá Estoura essa porra, estoura essa porra Nice Eu vou estourar a próxima já, já vou estourar a próxima já Ai... É mano, acho que não pode deixar as bombas não Ó, sai que eu vou ficar controlando as bombas e tu faz o resto aí Tá Tô tentando... Me fudir com o laser Ah, velho Ah, ninguém mandou tu ficar na porra do... da zona da explosão da porra Ah, velho Mano, eu nem ouvi o que tu falou que travou tudo O ódio dele destruiu Caralho, cara Mano, como é que eu ia fazer? Eu tinha que fugir do laser ou da porra da areia da bomba, né? Do laser? Falei do laser? Caralho Aí, ó Eu não falei do laser, mano Cara, eu tô vendo e não ouvi, mas achei foda Do laser, do laser Vai, cara Pô, nesse episódio ia fazer dois minutos pra fazer lá, vai Eita, já quebrou aqui no meio Que merda, não consegui ficar nas bombas Vai explodir tudo na cara do psycho agora Deixa que eu fico nas bombas então Aqui, ó Ah, merda, velho Caralho Usa AIDS Usa AIDS a teu favor no dia a dia Eu nem tenho AIDS Mentiras Tu falando pra ti mesmo Eu nem tenho AIDS Mentira Vai lá, vai lá, eu guarda aqui a bomba Mentira As duas vozes dele, mano Tá lá Nice, porra Fica pequeno Vitor Vitor, be like I like, porra Me salva Que isso Que isso Salvei dentro da porra Salvei dentro da porra Ai Ah, mano Nossa, sério Sai com o be like Sério, sai com o be like É Vitor be like Be like Vitor be like Isso é o Victor Todos os dias Nossa Sai com o be like 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 É duas da manhã E eu quero morrer Cara, vamos descer Deixa o be like Vai, última tentativa Sai com o be like Al-Qaeda? Sai com o be like Sai com o be like Sai com o trozoba caída Al-Qaeda Al-Qaeda Porque caiu toda Que zoado, mano, que zoado, mano, falar um negócio disso aí, mano, zoado pra caralho, mano. Que zoado. Quanto é o problema doente, doente, tá indo doente, cara. Ah, filha da puta! Porra, gastou meu poder. Ah, bombeio pra ti aí. Oh, filha da puta! Caralho! Tá tudo dando errado, velho. Oh, bomba, oh, bomba. Oh, bombada. Oh, bomba. Oh, Deus. Cara, eu não mais... Ai, like, come! Ai, like, come! Nossa, fica pequeno, bro. Eu nunca fico pequeno. Oh, bomba. Oh, bomba. Oh, bomba. Oh, bomba. Oh, bomba. Oh, bomba. Vivendo como GTA X André. Assistindo vida louca do GTA X André. Ponteiro que fumando uma... Os roxo que se manda. Vivendo como GTA X André. Assistindo vida louca do GTA X André. Tragado no ponteiro e fumando uma ganjara. Nós é da Grove Street. Os roxo que se manda. Pixie J chego na Grove Street. Já dei save, falo como no suíte. Aperto tanto o bowling aqui, tô com o dente, bitch. Pegado umas vantias esperando que eu buzine. E vi chuchu, cacola na caranga. Já mandei o rei. A mão não, grus. Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança. Dois free, pendo amigo a famosa. Fora a gila e nas aventuras com o meio. Moço pro moço, trojado de verde na peita. Peito é a Grove Street que os malucos te arrebentam. Difícil, fome. Faço o dia todo comprando na MNation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem, tá tiro nem dentro do Playstation. Tudo shit, pode dar bala no peito. Que bagulho é sem chileça, bagulheça. Aquele jeito, puxa a peça que diz, tava rajada na tua cara. Sentando bala na moto, moleque a velho julada. Sentar ira, pareta na minha...